Preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Amar como Jesus amava Falar como Jesus falava Sorrir como Jesus sorria Sentir o que Jesus sentia E ao chegar o fim do dia Sei que eu viveria muito mais feliz Um dia uma criança me parou Olhou para meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E falou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Amar como Jesus andava Sorrir como Jesus sorria Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar o fim do dia Sei que eu torneria muito mais feliz asing Amar como Jesus Amar como Jesus Sempre a fé Obrigado.